Eu tô aqui na Dona Dora. Gente, My House hoje na Dona Dora, cheio de novidades, coleção nova, muitas dicas, você vai adorar. E aí a gente vai ter essa opção que você vai trazer agora. Mostra pra gente. Sim, gente. Aquela peça que anda sozinha, que a gente ama. Eu vou mostrar um sucesso que foi aqui na loja. Esse cropped, eu também tenho, peguei duas cores dele. E olha que legal, você pode então fazer um mix com ele de composição, né? Eu vou mostrar aqui na Cris, pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Pode vir, Cris. Vamos ver o que você traz pra gente. Olha que legal, gente. É esse cropped aqui, o famosinho que a gente tá falando. Ai, que lindo esse daqui, ó. Que tecido é esse daqui? Ele é muito lindo, gente. Ele... Parece um crepe de poliéster. Ele é super confortável. Não amassa, tá vendo? É bem pouquinho que amassa, mas assim, ele é ótimo. Eu tô falando isso porque eu tenho ele, já tenho duas cores, eu sou apaixonada nele. Eu adoro o corte em verde. Verdade. E olha os detalhes, tá vendo? Os botões, o punho, aqui atrás. Olha isso. Ai, ele fica todo certinho no corpo. Sim, laçando. Ai, que lindo. Então ele modela no corpo. Modela no corpo. Então assim, por que a gente tá falando dele? Porque você nem vai imaginar que você pode usar ele também, assim como a Cris está vestida. Então essa é a versão preta dele, olha que lindo. Isso. Ai, ele é muito gostoso. E olha que legal que ficou. Cris, que delícia. E aí você sugere com esse colete. É, não só com ele. Aqui a gente pegou ele pra mostrar que, como exemplo, que você pode misturar as texturas, tá? Olha que legal aqui, então a gente tá falando de um colete. É um crepe de poliéster com uma lãzinha. Com uma lãzinha, exatamente. E essa lãzinha, gente, a gente chama aqui de colete da vovó, porque ele é muito fofinho e tá super em alta. E aqui a gente optou em colocar uma calça mou, que é confortável, elegante, deixou o look assim, super... Cintura alta, que eu adoro. Deixou o look super cool, assim, né? E pra onde que usa esse look? Olha, ela usa... Agora ficou um pouquinho difícil de falar, né? Mas a gente tá voltando. A gente usa desde um happy hour. Aí vai depender muito da imagem que a pessoa quer passar, tá? Tem que ver o local de trabalho, mas assim, ela pode ir trabalhar assim, de repente, só trocar, colocar outro... Exatamente, eu vou colocar outro tipo de calçado, que aqui ela tá com um tenizinho. Muito legal. Apesar que o tenizinho aí, ele veio pra ficar, né? É, veio, veio. Que hoje a gente tava te esperando aqui de saltão, ainda fui rezando pra não ter que vir de salto, gente. É, mas sabe o que que acontece? Com a pandemia, gerou essa tendência do comfortable, que é aquele confortável, que você não troca por nada, que você quer mais qualidade de vida. Eu ficava horas gravando de salto. Tem lugares, coquetéis e afins, que você tem que ter essa coisa ainda. Mas não voltou tudo, né? Então, aos poucos. Mas assim, pra um dia de trabalho como o meu, que é correria, o tênis definitivamente veio pra ficar. E assim, você pode usar com uma roupa super chique, como eu tô com jacar, e de tênis de hello. É disso que a gente tá falando, gente. É misturar essas texturas, essas composições. Você pode sim, gente, permita-se. É isso que a gente vai mostrar pra vocês. É isso aí. Vamos pra segunda opção, Cris? A Cris é a nossa modelo agora. Gente, olha que lindo o crópede. Olha isso. É super versátil. É disso que a gente tá falando, da compra também consciente. Você comprar sabendo que você pode colocar o crópede como sobreposição, com calça, com shorts. Imagina um saião também, né? Aquele saião gritado. Maravilhoso. E aí, como ele vem no preto, a saia pode ter um movimento, pode ter uma cor. Pode, pode. Pode ter onça, pode ter tudo. Tá linda. Ficou linda. Verdurinha esse crópede. Realmente, ele fez sucesso porque é muito bonito mesmo. O caimento. E atrás também, ó. Olha como se comporta o elastano, ó. Gente, tá uma graça. Uma graça. Uma graça. Muito bonito. Muito obrigada, viu? Tabata, muito obrigada mais uma vez. Imagina. O programa foi uma delícia. Nos divertimos muito, gente. Lembrando que a gente tá respeitando aqui toda a orientação de distanciamento. Embora não estamos usando a máscara na entrevista porque a gente usa lapela, fica difícil. Mas a gente tá respeitando aqui toda a orientação do shopping. Venha pro shopping. O horário de atendimento, Tabata? Olha, a gente tá das 10h às 9h de segunda a sábado e aos domingos das 2h30 às 8h30, tá? Então tem segunda, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau. Tchau.